Agora 1h56, quase 4 milhões de reais em multas por soltura de balões já foram aplicados em São Paulo. As ações de fiscalização são conduzidas pela Polícia Militar Ambiental. Foram cerca de 70 pessoas autuadas pela prática desde o começo do ano passado. E apenas em 2024 foram 15 multas aplicadas. Além do flagrante pela soltura dos balões, a PM conseguiu fechar 18 fábricas clandestinas no estado. Os balões podem causar incêndios em residências, indústrias e florestas. Além de prejudicar o tráfego de aviões e helicópteros, como explica o tenente Edson Alves de Lima, da PM Ambiental. Pausa um grande perigo para o tráfego aéreo, visto que os radares não conseguem detectar sua presença. Os pilotos das aeronaves têm grande dificuldade de desviar da trajetória. Logo, o risco de queda ou pouso forçado é muito grande. Além do risco de tráfego aéreo, temos também os problemas das quedas, que são em locais imprevisíveis. Podemos cair em assentamentos urbanos ou em florestas. Eu me lembro que em agosto de 2021, um balão incendiou mais da metade do Parque do Juqueri. E nesse último domingo, um balão caiu sobre a reserva biológica do Tamboré, em Santana do Parnaíba, e incendiou. A queda de balão, o uso irregular de fogo em atividades agropecuárias e vandalismo estão entre os principais motivos causadores de incêndios florestais em São Paulo. No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 16 causados por balões. O delegado João Blasi, da Delegacia de Polícia de Investigações sobre o Meio Ambiente, afirma que os praticantes dessa atividade ilegal costumam se organizar em grupos grandes, de 10 a 15 pessoas, e fabricam os balões em áreas periféricas das grandes cidades. Por meio de regra, esse tipo de prática acontece em áreas geralmente mais periféricas, normalmente em casas alugadas, onde se constitui um verdadeiro maquinário para a fabricação dos balões, que por si só já constitui crime. As investigações passam muito por aí, no sentido de identificar esses indivíduos e impedir que a prática ocorra com base, mais uma vez, insisto nos dados que foram coligidos durante os trabalhos de polícia judiciária. Bom, fabricar, vender, transportar e soltar balão é crime com pena que varia de prisão de 1 a 3 anos ou multa. Além disso, os responsáveis podem responder por crime contra navegação aérea. Quem quiser denunciar pode, por meio dos telefones 190 para a polícia no caso de soltura de balões ou no 181 no caso de transporte ou fabricação de balões.